Você sabia que existe cirurgia de catarata para pets? Meu nome é Cristiane Stanislaw faço parte do serviço de oftalmologia da Inova Veterinária e vou conversar hoje com você sobre cirurgia de catarata em pets. Antes de pensar na cirurgia a gente tem que primeiro entender se realmente o seu pet tem catarata. Você pode estar se perguntando como eu faço para saber se meu pet tem catarata ou não. Fique atento se ele apresenta olhos esbranquiçados ou olhos azulados, então quando você olhar no olho dele você vê um acinzentado, azulado ou esbranquiçado. Se ele está com dificuldade de enxergar, então ele sempre buscou a bolinha, ele sempre soube o caminho para a cama e ele parece estar desorientado. Se ele também apresenta algum incômodo na região dos olhos, então fica piscando um pouco mais que o normal ou juntando secreção ou até mesmo coçando. Qualquer sinal deste procure um atendimento especializado para a gente se certificar se isso pode ou não ser catarata. O oftalmologista vai ser o profissional que vai dizer se o seu pet tem ou não catarata e se existe a indicação cirúrgica para catarata. Após o diagnóstico de catarata no consultório, o que nós profissionais precisamos avaliar? Então a gente precisa avaliar se esse pet tem condições de ser submetido ao procedimento cirúrgico. O primeiro passo para isso é um exame físico completo, então a gente avalia e atesta a saúde desse animal. Os exames de sangue, então a gente vai fazer um hemograma, uma função renal, uma função hepática para ter certeza que todos esses sistemas estão bons para esse pet ser anestesiado. A gente precisa de uma avaliação do coração, então uma avaliação cardíaca. Todos esses passos são importantes para a gente liberar e dizer que esse paciente estará apto a passar por uma sedação, por uma anestesia para o procedimento. O segundo passo são os exames específicos para o olho. Então a gente vai precisar realizar tanto o ultrassom ocular quanto a eletrorretinografia para ter certeza que esse olhinho está bem para indicar a cirurgia. Então o que são esses exames? O ultrassom ocular ele é muito similar ao ultrassom abdominal, ultrassom que é feito na barriga dos pets. Então existe uma probe que é colocada próximo ao olho que eu vou identificar todas as estruturas de dentro do olho. Então se a retina está na posição, se a lente que é a estrutura que apresenta a catarata está na posição, se tem todos os outros parâmetros bons para a gente seguir com a indicação da cirurgia. O outro exame oftalmológico que eu comentei é a eletrorretinografia. O que é a eletrorretinografia? A eletrorretinografia é um exame que avalia a função da retina. Então a gente precisa ter certeza que todas as estruturas estão na posição anatômica e que essa retina está funcionando para entender que sim, após a cirurgia, esse paciente tem chances de retorno à visão. Um terceiro passo também muito importante é a gente ter certeza que a saúde oral está em dia. Então pacientes que têm muito tártaro, inflamação da gengiva, bactéria nos dentes, a gente precisa recomendar uma limpeza de tártaro, um tratamento periodontal para tirar a contaminação. Pela proximidade com os olhos, uma boca contaminada pode predispor, ou seja, aumentar a chance de uma infecção ocular. Então é importante a gente se certificar que os dentes desse paciente estão em dia. Todos esses passos são muito importantes para a gente aumentar a chance do seu pet voltar a enxergar. Então após ter certeza que esse pet tem catarata, a gente vai passar juntos por todos esses passos pré-operatórios para depois entrar realmente na cirurgia. Então depois de viver tudo isso, a gente vai entrar na cirurgia. Qual é o grande objetivo de ser rigoroso com todo esse pré-operatório? É aumentar as chances do seu pet voltar a enxergar. O grande objetivo quando eu indico uma cirurgia de catarata é com certeza trazer a visão para esse pet. Por isso a importância da gente seguir tudo isso juntos. E você pode ter curiosidade, como é essa cirurgia? A cirurgia de catarata em pets, ela é muito parecida com a cirurgia de catarata em humanos. Então existe um aparelho específico onde a gente remove toda a região branquinha de dentro do olho do pet e coloca uma lente intraocular. Então a gente coloca uma lente para substituir essa lente que foi removida que estava com catarata. Existe a necessidade do uso do colar, de uso de vários colírios no pós-operatório e de retornos frequentes. Então a gente vai continuar a ir junto nessa jornada para ter certeza que no pós-operatório as coisas estão evoluindo bem e que dia a dia o seu pet vai estar enxergando melhor. Dentre as raças mais comuns nós temos o Poodle, o Shih Tzu, o Schnauzer. Também é muito importante os pacientes que têm diabetes fazerem um acompanhamento oftalmológico porque a diabetes leva a catarata diabética e esses pets tendem a perder a visão. O acompanhamento oftalmológico vai fazer com que a gente possa indicar a cirurgia no momento correto para que esse paciente continue enxergando. Seu pet já foi diagnosticado com catarata? Comenta aqui embaixo pra gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no nosso canal e até o próximo vídeo.